Deus não deixa eu me iludir com os meus acertos Sei que sou um ser humano imperfeito O fato de acertar pode me fazer acreditar que eu sou forte o suficiente É que o meu adversário me falou tudo ao contrário E tentou me convencer que eu sozinho posso andar Então me mantém ciente Vem e blinda minha mente Não permitas que eu me esqueça de quem me fez acertar Jesus, a glória de todo acerto eu quero te entregar E toda vez que eu acertar com tua presença vem lembrar Que tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Eu não quero aparecer Que eu diminua pro Senhor crescer Tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Honra, glória e louvor É que o meu adversário me falou tudo ao contrário E tentou me convencer que eu sozinho posso andar Então me mantém ciente Vem e blinda minha mente Não permitas que eu me esqueça de quem me fez acertar Eu sei que o nome de Deus é Jesus A glória de todo acerto eu quero te entregar E toda vez que eu acertar com tua presença vem lembrar Que tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Eu não quero aparecer Que eu diminua pro Senhor crescer Tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Honra, glória e louvor Levanta tua mão e dá honra a Ele Amor a Ele Louve a Ele Amor a Ele Amor a Ele Amor a glória e louvor Pra ficar bonito, levanta tua mão, diga Amor a glória e louvor Amor a glória e louvor É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Que louvor é Deus Não vai ser de mim Nunca foi sobre mim Nem sobre o meu eu Amor a glória e louvor E toda vez que eu acertar com tua presença vem lembrar E tudo é para ti, Senhor E tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Eu não quero aparecer Que eu diminua pra você, Senhor Que eu diminua pra você, Senhor Tudo é para ti, 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 Senhor Eu não quero aparecer Que eu diminua pra você, Senhor Tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Honra a glória e louvor E tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Honra a glória e louvor Aleluia